Na sua aula anterior, o irmão abordou a questão do trabalho voluntário nas igrejas, como agregar valores educacionais a esse irmão voluntário. Eu entendo que, assim, pra mim, a igreja que investe no seu obreiro, ela só lucra. Por mim é o seguinte, se puder mandar a pessoa pra fazer educação religiosa no seminário, show de bola. Se puder mandar pra fazer faculdade de pedagogia, show de bola. Se puder, por exemplo, fazer normal superior, show de bola. E assim, pra qualquer área da igreja. Porque eu entendo que, assim, investiu no obreiro, investiu na obra. Por que eu tô falando isso? Porque a gente, às vezes, tem uma ideia muito mesquinha. Por exemplo, às vezes a gente não investe no pastor. Que, ah, pastor, pra quê? Então tá bom, fica lá o pastor capengando e você capengando junto, ouvindo ele falar. Ele tá falando o que ele sabe. A mesma coisa, por exemplo, o músico. Ele vai fazer o que ele sabe. Se você investir mais, ele aumenta a altura da tampa. Entende? O professor de escola bíblica, a mesma coisa. Se você investir mais nele, ele aumenta a altura da tampa. Agora, se você não é muito caro, ele vai de acordo com o que ele tem. Ninguém vai além do treinamento que recebe. Ninguém vai além daquilo que aprendeu. Agora, se a gente pegar um outro caminho, aí, né? Agora, vamos fazer o que ele tem.